É, agora não... Ah, tu tá aí. Qual é que é a dos bombeiros? Não, eu chamar os bombeiros. Qual é que é o número? Sai daí Luciano! Tem o cara lá. Luciano, sai daí Luciano! Que louco, hein? Vai lá, vai lá, ó. Quem é aquele que tá lá? Não adianta. Bombeiro, vem vindo, vem vindo a esses bombeiros. Ah, vem vindo, ó. Ah, o bombeiro tá vindo aí, meu! Bombeiro tá chegando! Sai, Luciano! Lá dentro, porra! Tem gente lá dentro, sabe? Ó, o bombeiro tá chegando aí, meu! Ah, Luciano, sai daí Luciano! Não, calma. Não. O cara sempre tá dando cobrilho, né? Mas o senhor é queimoso, ele acha que vai resolver alguma coisa? Quem é aquele que tá lá, ô, coisa? Que ele lá é o guarda do... Vai explodir isso? Sai do meio da rua aí, o bombeiro que tá... Ô, bombeiro, bombeiro! Vem, caralho! Boa! É aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai, já vamo, vai. Vai, deixa eu parar. Vai, deixa eu parar, vai. Vamo, 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 vamo.